É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um Mandelão De cara pra cima, na praia da biquinha Sentindo aquela vis, ouvindo as ondas do mar Só escanque na mente, sou louco consciente As gata tá no pente, só não pode se apegar Manda, a localização que eu tô passando lá Sampa, é hoje que o bicho vai pegar Manda, mensagem que nós vai curtir um baile É a fonte do funk, é só Mandela Louco, louco de maconha, louco de selvagem Louco de maconha, louco de selvagem Pode dormir tranquila, mas que eu vou curtir o baile Louco de maconha, louco de selvagem Louco de maconha, louco de selvagem De cara pra cima, na praia da biquinha Sentindo aquela vis, ouvindo as ondas do mar Só escanque na mente, sou louco consciente As gata tá no pente, só não pode se apegar Manda, a localização que eu tô passando lá Sampa, é hoje que o bicho vai pegar Manda, mensagem que nós vai curtir um baile Louco, louco de maconha, louco de selvagem Louco de maconha, louco de selvagem Pode dormir tranquila, mas que eu vou curtir o baile Louco de maconha, louco de selvagem Louco de maconha, louco de selvagem DJ, 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 W, Corpo Música Música